Fala galera, Ney na área, e hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui. Vou fazer aqui o vídeo Chess.com contra Lit Chess. Qual é o melhor? Eu vou falar logo qual eu prefiro. Eu prefiro o Chess.com, mas eu uso os dois. Porque no Lit Chess tem algumas coisas que aqui no Chess.com não tem. Vamos lá, a primeira coisa que o Chess.com tem uma coisa que eu gosto mais que lá no Chess não tem é a bandeirinha. Quando você começa uma partida aqui no Lit Chess, Vou colocar aqui um aqui só por exemplo, não aparece aquela bandeirinha. Você tá aqui, o primeiro desafio que aparecer aqui é só pra você ver. Começou o desafio, tá vendo? Não aparece a bandeirinha. Aí eu não sei com a pessoa de qual país que tá jogando. Eu sei que isso não é muito importante, mas eu gosto de saber. Vou abandonar aqui. Já aqui no Chess.com não, aqui quando você começa a jogar, Você já vê aqui. Por exemplo, aqui eu tô jogando, você passa a setinha em cima lá, Indonésia. Já tô jogando. Agora, uma coisa que lá no Chess.com, Que lá no Lit Chess é melhor que no Chess.com, É os problemas. Que nem aqui. Aqui tem problemas, aqui no Chess.com. Mas aqui você resolve um 5, eu acho. Não sei se é 5, ou se é 3 problemas. Aí, eles falam assim, ó, o cara me deu a dama. Aí ele fala assim, ah, por hoje os seus problemas acabaram. Agora só amanhã. Já aqui no Lit Chess, não. No Lit Chess, você vem aqui em quebra-cabeça. E aqui você resolve quantas quebras-cabeças você quiser. Ok, aqui já tem um quebra-cabeça aqui. Não sei como é que resolve esse. Toma. Isso aqui tá... Um pouco difícil. Vou escutar aqui. Ó, e era isso mesmo. E agora, esse peão aqui vai promover. Se eu jogo o rei aqui. E jogo aqui. Pego o peão. Errei. Deixa eu ver a solução. É isso aí. Então, aqui tem essa vantagem dos quebra-cabeças. Aqui você pode resolver quantos quebras-cabeças você quiser. Não importa o tanto que você... Você resolver aqui. Você pode resolver 30, 40. Não cabe, não. E aqui você ainda pode... E aqui outra vantagem pode vir aqui em quebra-cabeça. E você pode escolher o tema. Você pode vir aqui em painel do quebra-cabeça. Você vem em temas. E você escolhe. Onde que você quer melhorar? Na abertura? Finais? Finais de bispo? Finais de cavalo? Finais de damas e torre? Finais de dama? Veio jogo. Aí você escolhe uma fase que você não tá bom. Que abertura você joga? Por exemplo, eu jogo a Siciliana. Aqui, ó. Tem muita... Muito problema dessa abertura. A abertura Siciliana. Gambito da dama. Não jogo muito. Não jogo o Carocan. Não jogo o Rui Lopes. Então aqui... Tem as aberturas que você joga. A italiana, que é a abertura que eu jogo. De brancas. Então você pode escolher. E aí você vai praticar uma coisa que você joga. E tem lá... Lá usa aleatório também. Vai vir de tudo um pouco. Eu, geralmente, eu faço de tudo um pouco. Raio-x. Ataque na ala do rei. Cheque duplo. E tem vários temas de... Quebra-cabeça. Pérsia pendurada. Cravada. Sacrifício. Anse útil. Atração. Eles deram mudado. Esses tempos eu entrei aqui. Não tinha esses desenhinhos aqui, não. Tá diferente. O ataque em raio-x. Colocaram tipo uma caveira de uma mão. Gostei. Isso aqui é recente. Atualizar o site. Atração. Botaram o desenho de um em linha. Movimento defensivo. Colocou o desenho de um escudo com umas flechas. Legal. Mate em um. Mate em três. Quando eu comecei a treinar xadrez. Eu tinha lá 600 de reit. Eu gostava muito de fazer esse aqui. Mate em um. Vou ver se eu encontro aqui. Esse mate em um. Achei. Mate em um. Mate em um é muito fácil. Mate em um aqui. Esse dia eu tava vendo o Krico. Resolvendo o checkmate em um. Rapaz. O cara encontra rapidinho. Muita diferença. É que eu tenho que pensar. Caçar o mate. O cara bate o olho assim. E já vai vendo. É incrível. Capacidade de um GM. Aqui você encontrou o mate em um. Eu encontrei. Então aqui é checkmate. Mas você fala assim. Ah o peão vai tomar. O peão não vai tomar. Por causa que ele tá cravado. Só tanto que eu demorei. O Krico veio isso aqui rapidinho. Plim. Incrível. E aqui o mate em um. Esse aqui é legal. Eu tô em check. Mas eu tenho o mate em um. Legal né. Só voltar o bispo. Então vamos voltando aqui. Deixa eu ver aqui no chess.com. Outra diferença aqui do chess.com pro litchess. Ah uma coisa aqui que eu gosto no litchess. Não tem no chess.com. Eu venho aqui em jogar. Jogar. E eu venho aqui. Cadê? Aqui no painel. No salão. E no chess.com não tem isso aqui não. O salão. Aqui. Eu vejo. Os jogos. E as vezes eu quero jogar quando o cara é muito forte. Eu gosto de vez em quando de jogar quando o cara é muito mais forte do que eu. Porque eu tipo aprendo. Eu fico melhorando um pouco. E quando você perde pra um cara muito mais forte. Você perde muito pouco hate. Você perde 2, 3 pontos de hate. E não é que nem quando você perde pra um cara da mesma força que você. Você perde 5, 6 não. Perde 1. As vezes perde 1 ponto só de hate. Dependendo se o cara for muito mais forte do que você. E também as vezes é amistoso aqui. Um cara de 2 mil. Amistoso aqui. Você não perde nada. E as vezes também eu quero jogar quando o cara é mais fraco do que eu. As vezes eu cansei de perder. Eu quero ganhar umas partidas. Eu fico procurando aqui. Apareceu um que tem 200 pontos de hate a mais. E o engraçado é que as vezes eu ainda acabo perdendo. Por causa de 200 pontos de hate a menos que eu. As vezes eu acabo perdendo. Mas a maioria das vezes a gente ganha. Por causa da pontuação. Que você tem um pouco maior. Então no tias.com não tem isso. Por isso que eu uso as duas plataformas. Aqui umas coisas que tem lá. Não tem aqui. E umas coisas que tem aqui. Não tem lá. E uma delas é o salão. Eu fico esperando. E deixa eu ver aqui outra coisa. Que aqui no tias.com tem. Que lá não tem. Ah. Uma coisa que eu gosto aqui no tias.com. Que aqui tem. Lá não tem. É por exemplo análise. Lá tem análise. E aqui tem também. Mas a do tias.com eu acho mais legal. Deixa eu mudar de conta aqui. Colocar na minha conta. Aquela conta ali eu faço só para me jogar na doideira. Sacrificando as peças tudo. Jogar uma partidinha de blitz aqui. Só para me analisar. Mas aqui no tias.com eu acho a análise muito mais legal. De blitz. Vamos jogar de um minuto. Para andar rápido. Minutinho. Bullet. Quem é o campeão de bullet? É o Nakamura. Venceu o Kalsing. O cara vai abortar a partida. Aqui minha Cecilianinha. Bullet de um minuto. Às vezes com o pensamento você ganha ainda. Porque aqui. Nem é quem joga melhor. É quem joga mais rápido. Jogando quando os caras são muito bons. Quem joga melhor. A Ceciliana. Uma defesa hip-moderna. Onde você não fica com o centro. Já penduri um peão. Ah não. Penduri. O cavalo chegar aqui. Estava. Está caindo esse peão. Estava caindo. Agora não está mais. Depois vou analisar aqui. Com certeza eu já errei bastante. Passou meu peão. Cagador. H7. Ah. Vou tomar esse cavalo. Vou trocar a peça. Parece que eu posso até perder. Porque é bullet. Bullet é barril. Quem joga mais rápido vence. Ameaçou checkmate. Está aqui. Passou uma entrada dura. Na casa de H7. Eu vou analisar essa partida. E aqui tem uma coisa que é mais legal. Porque é um lance brilhante. Aparece o melhor lance que você fez. Eu acho a análise daqui muito mais legal. O ruim é que só é uma análise por dia. Lá no Lee Chess. Você pode analisar quantas partidas você quiser. Aí é uma vontade que tem lá. Mas eu prefiro a análise daqui do Chess.com. Mais interessante. Fazer um peão passado. Parece que eu posso perder por causa do tempo. Fazer minha dama. Só que eu posso ganhar ainda. Ah, ganhei. Checkmate, parceiro. Ganhei, ganhei. Ah, eu quero revanche não. Deixa eu ver aqui o... A precisão. O campeão mundial Mikhail Tal tinha apenas três dedos na mão direita. Antigamente não tinha isso aqui. Agora tem. Toda vez que você faz uma análise. Aparece um fato curioso na tela. Você viu? Ali apareceu. O campeão mundial tinha apenas três dedos na mão direita. Aí ali. Toda hora aparece de um campeão mundial diferente. Algum fato assim. Fiz 82% de precisão. Nenhum lance brilhante. A análise daqui é muito mais legal. Olha só a diferença. Aparece aqui o lance de livro. Lance de livro quer dizer que são lances. Categorizados de abertura. Lances clássicos. Lance bons quer dizer que já não foi um lance melhor. O lance melhor era ter trocado pelo bispo. Vou vir o cavalo. Não era o meu lance. O meu lance que era. Fim aquietar. Jogar G6. Fim aquietar o bispo. O bispo volta. Eu jogo tudo na doideira. Eu nunca estudei a abertura. Por isso que eu erro bastante. Ele já podia ter ganhado o peão. Duas vezes. Agora ele defendeu. Só lance errado. Outro lance errado. Outro lance errado de novo. Até que enfim eu acertei um. Cavalo. Fiquei com uma peça a mais. Olha aí. Fiz. Deixa eu ver a minha precisão. 82%. Ele fez 71%. Eu joguei com meu rate aqui de 1.600. Nessa partida. E ele jogou com um rate de. Uma performance de 1.300. Se você chegou até aqui no vídeo. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.